Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Vamos falar um pouquinho sobre manutenção dos rolamentos, a sua lubrificação, o tipo de lubrificação, como é que pode ser feita essa manutenção, que tipo de lubrificação é que eu poderei aplicar em determinado regulamento, com que periodicidade, como é que se faz a limpeza, etc, etc, etc. Eu vou utilizar aqui o meu carro e vamos mostrar agora aqui este exemplo muito simples. Vamos debruçar-nos um pouquinho sobre aqui a roda do lado direito da frente do meu carro. Como podem ver, a roda gira muito soltinha, sem qualquer tipo de atrito, e é isto que eu vos vou mostrar como é que se pode fazer este tipo de afinação. Como é que nós podemos pôr aqui este tipo de rolamento a ficar tão livre, como é que a roda fica tão soltinha. Ok, malta? Mas, isto tudo tem custos. Pôr o rolamento demasiado solto implica que a manutenção também seja um bocadinho mais séria, mais periódica, um bocadinho mais regular. E, para isso, utilizamos alguns truques e algumas maneiras de o conseguir fazer. Está bem? Ora bem, então vamos fazer aqui uma troca de rolamentos, para vocês perceberem as grandes diferenças entre um rolamento bem lubrificado ou para esse mesmo efeito, está bem? E, depois, vamos, então, colocar aqui, depois, um rolamento com pouca manutenção, ainda um bocado preso, novo. Estes rolamentos que eu vos vou mostrar são novos. E, então, como é que vocês podem chegar a este tipo de performance, de rotação dos vossos carros, principalmente nas rodas da frente, porque as rodas da frente convém estar muito soltinhas, convém estar muito bem para que não haja prisão na frente do carro para conseguirem guiar sem qualquer tipo de atrito. Ora bem, malta, tirei estes dois rolamentos aqui da frente, do meu clube da frente. Estes rolamentos eram que estavam com esta roda a girar daquela maneira e, agora, vamos fazer aqui um exemplo. Então, tenho estes dois rolamentos aqui que são novos. Vou colocar no cubo. Para vocês perceberem as diferenças. Rolamentos aqui. Atenção, malta, estes são rolamentos novos. Não, não são ximpau. Não, não são rolamentos da treta. Mas, sim, rolamentos bons. Muito bons. E a malta pode estar a dizer assim, Ah, então, é de 300 rolamentos, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, malta. Se um rolamento custa 1 euro e se o outro custa 5, para isso vocês vão se informar. Eu não vos vou dizer porquê. Há alguma razão, não é? Como os materiais usados, as distâncias e calibração desse mesmo rolamento, isso tudo paga-se. Ora bem. Aqui está. Aqui está. E... Ok. Trocamos os rolamentos. Girou. E como vocês podem ver... Girou. Isto não gira nada, malta. Ok? Então, como é que a gente pode pôr a roda soltinha, como a gente tinha ali há bocado? Então, vamos lá tratar desses rolamentos. Vamos lá fazer então a magia. Eu utilizo a chave ou utilizo a minha parafusadora nos vídeos das 13 dicas. A parafusadora pode ser boa, a parafusadora pode ser má. Então, vocês têm que saber utilizar a parafusadora sem fazer as neira. Se vocês apertam demais, vocês vão capturar os vossos parafusos, depois fica tudo torto. No entanto, tem uma vantagem enorme. Muito mais rápido. Ok. Malta, pôr aqui os dois parafusos que não andavam como estes. Então, como é que a gente resolve isto? Muito simples, malta. Estes rolamentos têm um lubrificante cá dentro, que é um bocadinho espesso, é um bocadinho viscoso, o que permite que a manutenção deste rolamento seja mais longa. Não é preciso estar tanto em cima deles. O problema é que estes rolamentos não ficam muito livres e depois a gente quer girar aqui as rodinhas da frente e isto fica a livre e elas não ficam livres, ok? Ficam demasiado presas e depois faz com que o vosso carro fique preso e desequilibrado. Então, para tal, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar a gordura, a massa, a lubrificação que existe nestes rolamentos. Vocês podem fazer com um desengordurante de travões, de motor, seja o que for. E este rolamento, como veem, é um rolamento com escudo em metal. Quando vocês têm um rolamento com escudo em borracha, vocês têm que ter alguma calma com os desengordurantes para não secar essas borrachas, senão os rolamentos acabam por ficarem sem essa capa de proteção de borracha, ok? Vamos então desengordurar aqui. Eu utilizo este desengordurante. Se agora cada um utiliza o que quiser, para não estar aqui a sujar tanta bancada, né? Vamos lá ser um bocadinho mais assiados, Henrique. Ok? E aí já se conseguiu ouvi-los ali a grifiquarem. Já soube o tchim, tchim, tchim do rolamento. Aí, vou lá. Todo só o pinho. Vamos tirar esta gordura toda, porque como eles vêm de fábrica com uma gordura muito viscosa, o que é bom, há manutenção do próprio rolamento. Ok? Perfeito. Perfeito. E parece-me que o rolamento já não tem gordura nenhuma. Eu bem que podia pôr o rolamento agora assim, logo às três pancadas, na roda. Ela ficava solta. Ela ficava solta com este tratamento que eu lhe dei. Ficava solta nos primeiros minutos. Depois apanhava ali qualquer pó, qualquer sujidade. Entranhava-se ali nas pistas do rolamento. E acabou. E o rolamento acabava por não conseguir girar mais. E agora o truque está na lubrificação. Malta, existem vários lubrificantes que vocês podem utilizar. Eu utilizo um lubrificante específico para cada zona do carro. Que é agora o que vamos falar um pouquinho. Eu, por exemplo, utilizo WD-40 para um óleo mais fino. Que é o que a gente vai aplicar a estes rolamentos para falarmos sobre a frente. E utilizo um óleo um bocadinho mais viscoso para rolamentos de caixa. E a malta diz assim, Então, mas a lubrificação tem que ser diferente? Se o rolamento é rolamento, o lubrificado é lubrificado. Compreendo. Compreendo a linha de raciocínio. No entanto, as rotações que estes rolamentos atingem é diferente. É diferente na roda da frente. É diferente na roda traseira. É diferente na vossa caixa. E é diferente no motor. Ou seja, os rolamentos do motor são os rolamentos que vão ter maior rotação. Depois essa rotação vai se desmultiplicando. Ok? Pela vossa caixa a fora. Até chegar à roda. Um dos procedimentos que vocês têm. Vocês sabem que podem jogar um pouquinho com o FDR. Ok? Para eliminar a rotação à roda. E bem como os rácios internos das vossas caixas de cada carro. Mas isso é para outro episódio. Não agora para falarmos um pouquinho na manutenção dos rolamentos. Vai daí que, se estes rolamentos atingem rotações diferentes. Aqui atingem perto das 100 mil. Num motor. Se vai à roda aqui da frente. Isto aqui também não faz muita rotação. Então a lubrificação tem que ser diferente. Porque se vocês metem uma lubrificação muito fina, muito seca. Nos rolamentos traseiros. Especialmente a nível da caixa. Se for muito fininho. Salpica. Vai tudo fora. E fica sem lubrificação. No entanto. Vocês querem que à frente seja todo soltinho. Precisam de um óleo mais fino. Ok malta? Então vai daí que eu tenho esta caixinha. Para colocar óleo fino. Neste caso está aqui dentro. Double D40. O que é que vocês fazem? Para óleos de caixa. Podem utilizar várias marcas. Utilizam um óleo mais viscoso. E os rolamentos do motor. Utilizam óleos malta. E aí gastem dinheiro. Óleos bons. Muito bons. Porque aqueles rolamentos são de alta performance. São de cerâmica normalmente. São rolamentos que conseguem aguentar muita rotação. Mas vocês têm que os poupar. E para os poupar vocês têm que dar um bom óleo. Óleo esse. Para além de ser viscoso. Consegue ter um nível de lubrificação muito bom. Ou seja. Para além de não salpicar. Consegue lubrificar esse rolamento. Que está com uma rotação extremamente alta. Ora bem. Voltando aqui aos rolamentos da frente. Rolamentos. Para dentro do óleo. Para dentro do óleo. WD-40. A gente dá-lhe aqui uma agitaçãozinha. Nada mais. Muito simples. Que é para os rolamentos ficarem bem lubrificados. Vocês poderão colocar os vossos rolamentos também em pratos de ultrassom. E uma ideia. Para quem quiser. É o que eu faço. Tenho aqui um motorzinho. Isto é um 380. Um motorzinho pequenito. Com um veio. Como podem ver. Decentrado. Dentro de um tupperwarezinho. Dentro de uma caixinha. Qualquer coisa. Botam o óleo cá para dentro. Botam o rolamento. Fecham para não salpicar nada. Ligam isto. Com três voltinhos. Dois voltinhos. Um voltinho. Só o suficiente para isto girar. E isto começa a tremer por todos os lados. Que aí ajuda a limpar e a lubrificar os vossos rolamentos. Este também mais uma dicasinha que vocês podem ter. Após os olhos estarem neste banho. Não houve magia. Não houve corte. Não houve corte. Não houve corte. Nenhum neste vídeo. Este vídeo está a ser acompanhado. Aliás. Vocês podem ver que os meus rolamentos estão ali. E eu vou aqui com a pinçazinha. Para não sujar as mãos. Que eu não gosto de estar aqui a sujar as mãos. Aqui no vídeo. Ok? E vamos lá ver agora. Como é que está a lubrificação destes rolamentos. Está mais soltinho. Depois vamos comparar com a rotação. Na segunda rotação. Lembram-se. Na segunda rotação em que estes rolamentos vinham de origem. Ok? E a roda ficava toda presa ali à frente. Lembram-se do segundo exemplo. Primeiro exemplo. Era com os rolamentos meus. Ok? Já tem aí o tratamento. Depois utilizámos os rolamentos que vinham de origem para não... Para vermos aqui as grandes diferenças após o tratamento. E agora a gente tira aqui os rolamentos do molho. Mete aqui o rolamento. Secamos os rolamentos que é para depois isto não vir tudo encharcado. Como é óbvio. A gente gira. Já estão a ficar todos soltinhos. Todos bonitinhos. Ok, malta? É isto mesmo que a gente quer. A gente agora seca-os. Ok? E agora vamos introduzir no carro e ver as diferenças. Ok? Prontinho. Os rolamentos estão ali. Vamos pegar aqui no rolamento. Cá para dentro. E cá para dentro. Só para limpar para não ficar isto aqui todo sujinho. Para ficar bonitinho. A gente coloca aqui o eixo. Ok? Colocamos aqui... Opa! Se é que não. Pronto. O vídeo vai terminar. Nunca mais vamos encontrar o picolete. E estamos tramados. Mas bem. Agora metemos aqui o picoletezito. O ponto. Travessão. Está aqui metido o cubo. O cubo, ó. O cubo, ó. O cubo já quer andar. Portanto, como podem ver. Acho que vai ficar horrível. Acho que não vai ficar nada solto. Ora bem. Aperta. Feito. E agora vamos ao teste, malta. Lembrou-se da segunda vez. Ora bem. Esta é a terceira vez. Bling! E é isto, malta. Espero que tenham gostado do vídeo. Aqui uma manutençãozinha sobre o rolamento. Como é que a gente pode fazer isto para isto ficar melhor. Malta, espero que gostem. Coloquem um like. Subscrever o canal. Ajudar-nos uns aos outros. Partilhem. Sininho. Ok, malta. Espero que tenham gostado do vídeo. Tudo bom. Isto aqui continua a girar. Eu até posso fazer assim. Mendo isto aqui por baixo e continuo a falar com vocês. Ok? Malta, espero que tenham gostado do vídeo. Ok? Até uma próxima. Tudo bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.